Agora além do futebol, as quadras de areia foram construídas também para abrigar o beat tênis. E é exatamente esse o assunto agora aqui no Vila Esportes. Você vai acompanhar como foi a segunda etapa do interno de beat tênis. Veja. Beat tênis, em uma tradução literal, tênis de praia. Areia, céu azul e sol. Combinação perfeita para esse esporte. Mas em Curitiba, céu azul e sol não são sinônimos de altas temperaturas. Por isso, os associados do clube tiveram que vencer, antes mesmo dos adversários, às baixas temperaturas, para chegar até a sede Mercês e disputar o título da segunda etapa do interno de beat tênis. A gente acordou, estava a um grau. Eu falei, vamos deixar quieto, vai. Já foi nem um lá jogado. Então, valeu a pena, valeu a pena. Foi legal, foi legal. Olha, foi o mais difícil de todos os adversários. Vai ser muito legal, muito bom. Apesar do frio, foi um campeonato bem legal. Com certeza, venceram o frio. Porque quando a gente acordou, estava marcando um grau de temperatura. Eu falei, meu Deus, o que a gente está indo fazer? Tem que ser muito viciado mesmo para ir jogar. Mas todo esse vício pelo esporte, aliado ao esforço em não desistir da briga pelo título, resultou na conquista do bicampeonato do interno. Teve uns jogos bem difíceis, assim, né? Já estava esperando, assim. A gente vai com mais garra ainda, porque tem que superar um monte de desafios ali. Mas, enfim, a gente conseguiu. Os campeonatos estão muito legais, os níveis dos jogos estão muito bons. Mostra que o beat tênis está crescendo aí dentro do clube e fora. Mesmo em Curitiba, que é uma cidade que faz muito frio, beat tênis parece que não combina. Mas os jogos estão muito legais, então foi um show de bola. Acostumado com algumas vitórias e títulos no pádel, o associado Sérgio garante que o segredo está em escolher bem o companheiro de quadra. Escolha os parceiros certos. O Milton Lee no pádel, o Cito aqui no beat tênis e nós vamos levar. E aí, como que foi essa etapa? Ah, foi bom. A gente vem jogar, brincar sempre aí, então a gente gosta muito de beat tênis. E essa foi legal. O Sérgio me carregou nas costas. Ele é o parceiro certo. Além de vencer o frio e já na primeira disputa garantir o título, essa vitória tem um gostinho a mais quando a conquista é em família. Como foi chegar até a final? O que foi mais difícil? Vencer os jogos e ser campeão ou vencer o frio? As duas coisas. Porque vencer o frio hoje é um dia muito frio, realmente é difícil. Nós começamos a jogar faz pouco tempo, né? Há três meses. Então foi o nosso primeiro campeonato aí juntos, eu jogando com o meu filho, né? Almoçando. Mas bem interessante, partidas disputadas. É muito legal passar um domingo dessa forma. Monsano, como foi ter a mãe como parceira dentro de quadro? Bem legal, bem legal. Me incentivou junto e tal. A gente treina também bastante junto. Foi bem legal. Uma experiência muito bacana. Quem que puxou quem pro beat tênis? Você puxou ela ou ela te puxou? Foi meio junto. A gente começou a jogar junto, na verdade. Não foi alguém que começou assim. A gente entrou junto nessa. Acostumado dentro das quatro linhas do badminton, esse associado busca agora o seu espaço dentro do beat tênis. Eu sempre fui um atleta de alto rendimento do badminton. E ao passar do tempo, fui conhecendo não só com o meu pai, mas com todo o pessoal do clube. O Pedro sendo o professor, me incentivando. A gente começou a jogar o beat tênis e eu me apaixonei. Foi um esporte que trouxe e ainda traz muitas pessoas. É um esporte muito bom, muito legal de ser praticado. E eu hoje até mesmo tenho jogado, treinado, jogado mais beat tênis do que o próprio badminton. Continuo competindo nas duas modalidades, mas é um esporte que te traz muito. Que apaixona, você acaba apaixonado por jogar esse esporte. Apesar de não termos praia e nessa época do ano não termos temperaturas mais elevadas, os associados do Curitibano abraçaram realmente o esporte. O crescimento está acima do esperado, realmente. Não só pela classe dos jogadores, como eles têm se apresentado e a categoria de todos eles. Eu cito alguns depois para você. Mas acima do que nós realmente esperávamos. Apesar de como você citou, do frio. O frio foi muito grande, mas a presença foi acima do esperado, inclusive. Muito legal, né? Uma estrutura montada, aí ajuda mais ainda no desempenho da galera que está muito perto do título. Parabéns pela conquista dessa etapa. O próximo assunto aqui no Viva Esportes vai ser o Master de Natação. 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 Obrigado.